Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, com o Falando Nisso de hoje, e a pergunta tripla de Mayara Andrade. Cristian, fala, por favor, sobre os desafios de ser psicólogo no Brasil, como essa profissão é vista e remunerada aqui. Grande beijo, obrigado. E Rosinier de Miranda. Lá, professor, sou estudante de medicina e tenho me interessado bastante pela área da psiquiatria e saúde mental. Tenho professores psicanalistas e faço análise há cerca de um ano e tenho me despertado curiosidade e admiração pela área. Considero no futuro ser psiquiatra e psicanalista, mas tenho receio de que eu esteja sendo atraído por essa área numa tentativa inconsciente de buscar respostas para meus próprios problemas e acabar envolvido demais neles. Seria esta uma motivação válida? Como lidar com esse medo? Muito obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Então vou juntar essas duas perguntas, porque apesar da Rosinier vir da psiquiatria, a gente está às voltas com isso que vai estar na origem da escolha que leva cada um a não fazer apenas um curso de psicologia, mas de se tornar um psicólogo, se tornar um clínico, se tornar um psicanalista. Eu não vou fazer muitas diferenças sobre esse ponto, a resposta vai ser mais genérica, mas a primeira dificuldade que eu convidaria vocês, então, a refletir. Imaginem que o nosso trabalho vai envolver uma experiência cotidiana, de escutar o sofrimento das pessoas, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer muita coisa com isso, a gente vai ter que enfrentar situações muito adversas, por exemplo, na saúde mental, a gente vai enfrentar situações adversas também subjetivamente, quando vamos escutando essas vidas nos seus momentos de impasse, nos momentos de dúvida, em que a gente não tem exatamente um roteiro, em que, bom, a gente faz a nossa parte, diz o que tem que ser dito e pronto. Há um envolvimento de um outro tipo com a nossa profissão, vamos chamar assim. Por isso, essa tua dúvida, Rosinier, ela é uma dúvida muito interessante, muito importante e decisiva. Pergunte-se, primeira pergunta, o que está me levando a escolher uma vida, escolher uma vida de limitações, de embaraços, de tormentos, uma vida marcada por uma certa insegurança ontológica. A gente nunca vai saber se realmente a gente fez tudo, se o paciente está perfeitamente melhorando ou piorando, as incertezas são muito grandes. Nessa hora, vai ser muito importante que cada um tenha, assim, a exata medida de quanto do seu sintoma está posto naquilo. O quanto da sua fantasia, o quanto dos seus elementos inconscientes, como ela diz aqui na pergunta, participam disso que você está fazendo. No fundo, essa profissão, ela é parte do nosso sintoma e precisa ser conhecida com tal. portanto, é uma escolha que envolve a gente recapitular um pouco, assim, com a história da minha vida, que me leva a me dedicar à clínica e, portanto, a levar os pacientes ali até onde foi a minha análise. Então, a principal, melhor dizendo, a segunda questão sobre a prática da psicologia no Brasil se respeita à formação. O Brasil tem essa característica de ter cursos de psicologia que habilitam para a prática. Então, em outros países, não é assim. A gente faz um curso de psicologia, quatro anos, estuda os textos, estuda os autores, com pouco contato com os pacientes e daí, se você quiser ser um clínico, você faz um training, você faz um suplemento, você faz dois, três, quatro anos de especialização que é habilitante para a prática profissional. Bom, no Brasil a gente não tem isso. No Brasil o sujeito faz o curso de psicologia e ele está habilitado, então, a praticar a psicoterapia. Isso ou a psicoterapia ou, enfim, outras modalidades também dentro da psicologia, mas eu estou me atendo a essa variante. Então, a segunda dificuldade é justamente de como fazer frente a uma formação permanente. Ao contrário de outras profissões em que você estuda e daí você precisa se atualizar de vez em quando ou não, a clínica é uma atividade que exige formação permanente. Informação que cruza essa linha do aluno que aprende e envolve, assim, aquele sujeito na sua relação com o que ele faz, no seu desejo com o que ele faz. Daí a importância, então, da análise pessoal, da reanálise pessoal, a importância da supervisão, a importância da continuidade dos estudos teóricos. Tudo isso que torna-se uma grande dificuldade quando a gente olha para o cenário brasileiro, em que no trabalho em instituições, a gente é levado, às vezes, a uma escala de trabalho de 40 horas. Isso é criminoso. Há um projeto que foi rejeitado, ele vai ser reapresentado, é muito importante a gente participar disso. Há um projeto que diz que o psicólogo não pode trabalhar mais de 30 horas em nenhuma instituição, em nenhum lugar em que ele esteja em contato, assim, com paciência. Isso é iatrogênico. A gente trabalhar das 8 às 8 todo dia é, para a gente, muito experiente, com muita formação. E quando isso desrespeita-se isso, né, institucionalmente, não dando espaço para a supervisão, não dando espaço para a formação, não dando espaço para isso tudo que é inerente à nossa atividade, aí a gente tem uma dificuldade. Uma terceira dificuldade muito importante é de que nós estamos num momento de transição, em que a psicologia era majoritariamente entendida como uma profissão liberal, né, como um advogado, como um médico, como alguém que tem, assim, um consultório. E estamos migrando hoje para uma situação que é a que acontece na maior parte dos países, onde existem alguns profissionais liberais, mas a maior parte dos psicólogos trabalha em instituições. Instituições judiciárias, instituições escolares, instituições hospitalares, instituições do Estado, instituições privadas, como empresas, né. Então, o trabalho em instituição, ele sempre vai nos convidar a uma dupla problemática, que é pensar nossa relação direta, assim, com o paciente, vamos dizer assim, ou com o aluno, mas também pensar as relações das quais a gente está envolvido. As relações institucionais, seja a equipe multiprofissional, seja a equipe de trabalho, seja o grupo de trabalho, seja o setor, a gente, assim, não desliga a escuta. Não quer dizer que a gente escute as pessoas, assim, e sai por aí interpretando, que seria uma grande bobagem e, no fundo, uma falta de informação para trabalhar nessa dimensão bífida. Ao mesmo tempo, as relações gerais, né, nas quais a gente, as transferências que acontecem dentro de uma instituição, e o trabalho ou educacional, ou clínico, ou social, com aqueles com quem a gente lida mais diretamente. Então, isso é uma terceira dificuldade. Uma quarta dificuldade diz respeito, assim, à presença da psicanálise, da psicologia, como um discurso muito presente na nossa cultura, né, e, muitas vezes, associado com visões de mundo, com ideologias, com práticas que, muitas vezes, não se preocupam, não se ocupam muito de sua autojustificação. No Brasil, hoje, há uma carência geral da formação dos psicólogos, talvez por esse dispositivo legislativo, né, infelizmente, muitos não continuam suas formações, e, mesmo assim, exercem algum tipo de prática, né, e, frequentemente, o que acontece nesses casos é que, ou ideologias, ou formas religiosas, ou visões de mundo, acabam ocupando um pouco o lugar que deveria ser o lugar da formação. Então, a pessoa começa a opinar a partir de si, a partir das suas ideias, a partir dos seus gostos, a partir das suas tendências, e isso prejudica bastante, né, tanto a continuidade da formação, propriamente dita, quanto o reconhecimento social, que vai recair sobre os psicólogos. Do ponto de vista da remuneração, né, a quarta dificuldade, ela é, de fato, apesar de um projeto de lei, que tenta aumentar o piso salarial dos psicólogos no país, e ela ainda é uma remuneração muito baixa. Por exemplo, os convênios, que é uma das formas que tem atraído mais e mais psicólogos para as suas práticas, os convênios pagam, por exemplo, 10 reais por uma sessão. No Estado, muitos trabalhos recebem ainda menos do que isso, e isso quando a gente consegue encontrar um trabalho, né, o desemprego tem até afetado muito a nossa profissão. Então, eu costumo dizer, assim, que a seleção acaba acontecendo a longo prazo. Muitas pessoas acham que isso é, assim, ah, eu vou precisar ficar investindo muito, então, para um dia poder ter de volta, assim, o investimento que eu fiz na minha profissão. Se a tua relação com a coisa é mais ou menos essa, de quanto eu ponho e quanto eu tiro, considerem mudar de área, né. A nossa, para mim, se estabelecer, isso demora talvez uma década, às vezes duas, né, e, portanto, não é bom que durante esse tempo a gente olhe para o nosso paciente e pense a cada momento que ele precisa voltar porque eu preciso pagar minhas contas. Ele precisa continuar o tratamento porque senão eu não consigo manter o lugar onde eu estou. Ou então, inversamente, quando eu estou no serviço público, em que eu me demito de cuidar as pessoas e vou gradativamente fazendo uma carreira administrativa, vou fazendo uma carreira de gestor, eu vou, assim, me distanciando do cuidado com as pessoas, que é o que caracteriza o que a gente faz, né. Então, temos aí essa dificuldade que tem que ver com a remuneração e que deve ser pensada, então, eu diria, a longo prazo, né. Não considere que a aposta, ela vai pagar o que você gostaria, assim, logo no começo da sua atividade. Por isso que a maior parte dos psicólogos não exercem a profissão hoje no Brasil, né. E um pouco por essa extensão bastante grande de tempo, né, que você precisa estar atuando, que você precisa estar próximo, que você precisa estar fazendo alguma coisa para conseguir se aperfeiçoar ao ponto de obter uma remuneração mais favorável. Psicólogos verdes, amarelos e azuis, batalhadoras do Brasil, assinem aqui o Falando Nisso, clicando na aba do nosso conhecido Akeronta Moveco. Akeronta Moveco 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 Akeronta Moveco